Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Neste vídeo eu venho aqui fazer um convite. Nas próximas semanas eu estarei em viagem e pretendo compartilhar com vocês informações, curiosidades e também tentarei fazer vídeos trazendo as belezas desses locais onde eu vou passar. Vou deixar aqui como surpresa, mas vocês verão nos próximos vídeos as cidades, os lugares onde eu passarei. Então gostaria de compartilhar essa viagem com vocês. Muitos destinos pelos quais eu vou passar, na verdade eu ainda nem decidi, porque eu sou daquelas que planeja sim a viagem até certo ponto, mas que também gosta daquela decisão de última hora, uma experiência inusitada, uma oportunidade ali de conhecer uma nova cidade ou um novo país. Então espero ter deixado vocês curiosos e espero que vocês gostem dos próximos vídeos que, como sempre, eu preparo com muito carinho, mas esses vídeos vão ser especiais porque eu estarei em férias trabalhando e em férias. Então a gente tenta aproveitar, trabalhar, não só trabalhar, mas misturar aí um pouco de trabalho com descanso e pretendo visitar lugares muito bonitos, muito interessantes e, como sempre, tentarei trazer informações e notícias desses lugares e também se vocês tiverem dúvidas, como sempre, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me mandar por e-mail que aí eu respondo com o maior prazer. Então espero que vocês continuem acompanhando aqui o canal e não percam os próximos vídeos que serão especiais. Um abraço e até o próximo vídeo especial. Tchau!